Música Fala aí galera, beleza? Aqui a gente tá falando, Melito Games, trazendo mais um vídeo pro canal E eu tô com aquela cabrita, sabe aquela cabrita lá? Fala galera, beleza? Aqui é a Jenny e eu estou invadindo aqui o vídeo do Melitozinho E vamos lá então, a gente vai jogar um esconde-esconde ali atrás Ali atrás, o que é? Tá ligado? Então vamos lá e a gente já volta Pronto galera, começou aqui e vamos lá né, vamos tentar Vamos tentar entrar naquela cestinha É a cesta, tem um lugar aqui muito foda pra entrar Só pra vocês aí que verem o canal aí, que assistem os vídeos Só vocês vão saber essa bagaça aqui É exclusivo, tá ligado? É exclusivo, tá ligado? Quem está falando de meu foqueiro? Eu também não sei porquê Vamos lá então Que merda Ó, tá vendo essa cesta ali ó, se a gente entrar ali dentro já era, a gente já ganhou Praticamente ganhamos, porque é muito difícil entrar ali É porque muita gente não sabe como é que entra É Então já tô indo lá Aqui Ah, já era, não vou conseguir Merda Tem que cair do seu Ah, eu não consegui também, filha da pota Não sei como eu tinha conseguido Mas quando consegue galera Nossa, é o peito demais Você tem que cair Ah, mano, que merda Ó, eu acho que Vai, vai Vai, vai Ai, consegui Conseguiu? Meu Deus do céu, consegui Nossa, que cagado, velho, de novo É sério que tu conseguiu? Sério, tô aqui dentro Boa, boa Fica aí, fica aí, mano Sim Cê é louco, mano Nossa, velho Não tô acertando Velho, ali é GG Pra quem entra não tem saída Já era Ele é impuxivo em pegar nós Ó, cê pula do segundo, Jenny Pula nesse de baixo De baixo de você Isso Aí desse de baixo Você já tenta vir pra cá direto Ah, quase Vai, que cê conseguiu Consegui Boa Tá Parei Só não entra nesses buraquinhos aqui, mano É, então Ah, não, mas não dá pra entrar Tem, tem um aqui que dá Ah, é, tem um ali que dá Pode crer Ó, melhor você ficar desse lado Nesse, desse lado aqui, ó Amarelo Opa Aqui, ó Fica assim, ó Tá vendo eu? Ah, tá Fica aqui porque É o único lugar que os caras podem entrar É desse lado Então a gente fica socando os caras aqui, ó Se os caras vêm por aqui Eita Mas mete bala nele, doido Ó lá, tá vindo Eita, doido Tem um ali, ó Tá vindo? Tá, tá lá no Hot Wheels Pede aí, pede aí Ele tá seguindo o cara que tá lá no Hot Wheels Ferrou Eita, caralho Eita, caralho Ferrou, ferrou Olha o cara, mano É um tal de Rio Maia É esse mesmo Aí fica batendo, tio Vamos bater aqui, mano Não, não tem essa não Não, acho que ele não vai vir pra cá Quanta gente verde Nossa Já era Vai ser uma faxina Uma faxina Uma faxina Vamos fazer uma faxina Faxina da faxina Ele vai pegar Pegou Pegou um Puta que pariu Agora ferrou Ferrou, ferrou Cuidado pra não cair nesses buracos Aí, caiu um Eita, caralho Já tem três, já Os caras já foram correndo, tio Cadê? Cadê? Meu Deus, só tem isso Meu Deus, só tem isso Eita, o verde tá indo pra trás dele, mano Isso é louco É louco, é Tem uma cobra na minha bota Como assim, velho? Ah, tá Fuck Tem uma cobra na minha bota Tá doida Já tem quatro Olha o outro lá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cuidado, cuidado Não precisa de buracos ainda Se ele estiver ali batendo Já era lá Ó, tem um carinha lá em cima O Hayamaya tá lá em cima Tá vendo? Ó, tem um cara subindo aqui Meu Deus, tem um cara vindo aqui Ele vai vir aqui, Jenny Ele vai vir? Vai, olha lá Ai, meu Deus Ele é Hayden? É Não sei se é Hayden Enfim, é procurador Eu acho que é Seeker ou Hayden Ah, não sei Não sei, não sei também Ele vai vir Ele vai vir Não, não vai vir não Ele veio Ele desceu ali Não, ele tá ali, ó Ele pulou Ali, Lili Eita, caralho Ai, cuidado Ele não vai conseguir Cuidado, meu Deus Você é o bicho mesmo, hein, doido Caralho, o Hayden é foda Olha aí, galera Não vai conseguir Os caras não conseguem Virem atrás da gente Sem chance Cuidado Cuidado que tem uns buracos Não pula ali não, doida Senão já era É o Sétil É o Sétil Meu Deus Ai, velho Sai daqui Vai procurar o outro Que tá subindo ali É, vai procurar o outro Vai lá Ele vai tentar subir Que burro Que burro, velho Ele não olha nem pra baixo Tem um cara Embaixo dele Pulou Ai, que burro Pegou Nossa Corre, corre, corre Ai, ele tá vindo pra gente Não vai vir Eu vou ficar aqui no meu canto Tio Cê é louco Cuidado, doida Eita, pera Mano, os caras É muito lerdo, velho Falta três minutos E só tem três caras O resto tá tudo escondido Ai, caraca Eita, caralho Cuidado O que foi Vem pra cá Tem um verde Tem um vermelho ali Ai, caralho Jesus Meu Deus Ele tá subindo ali Tem dois vermelhos Eu acho Ai, pegou o outro Eita, caralho Eita, chacina Já era Vai pegar o outro ali Vai pegar o verdinho Vai pegar o verdinho Eu acho que tá Eita Esse preto Eu acho que eles pegaram Não Fui a treina até ir Tá verde? Caralho Ou não Pegou Agora pegou Seis Nossa, velho Tem uns três atrás da gente, Melito Não solta o shift Agora fica escondidinha Porque, né Porque o bagulho tá doido Tá aqui, velho O que eu tô fazendo Nessas vozes Olha ali o carinha ali, ó Ele tá no cachorro ali Tô vendo Com a mola Olha o outro subindo Eita, caralho Meu Deus Ai, fica batendo, mano Sai louco É, fica aqui, ó Fica batendo aqui Porque, velho Se ele vir Ferrou Isso é engraçado Isso aqui Ó, um minuto Galera, um minuto e quarenta Um minuto A gente vai ganhar A gente vai ganhar Esse esconderijo É muito topinho Muito topinho Vocês vê, mano Os caras estão Toda a hora da gente Tá vendo? Ele tá subindo ali Toda hora Tentando coisar Meu Deus Cara Esse esconderijo É o melhor Quem tá assistindo O vídeo do Melito Isso aqui, ó Exclusive Pra galera aqui Assiste ele E os quatro indo Pra cima São tudo vermelho Meu Deus Ai, a gente ganhou Um minuto Não, um minuto Doida Ai, que susto Meu Deus Falta um minuto Ai, Jesus Bate aqui Vamos ganhar Caralho, mano Evolution Game Caraca Olha ali, galera O Pietro tá atrás da gente Olha ali Não, agora ele foi Ele tá indo pela Hot Wheels Meu Deus Lascou A gente tá muito lascado Nossa, os caras Tem um Foi pego outro Eita Eita Tão tudo atrás da gente Melito Tá vindo mal Um exército aqui Olha aquilo ali De ele Tem um verde ali Dá zoom Ai, meu Deus Ele bugou Não bugou Não sei como ele tá ali Mas, né Ah, acho que ele subiu Ah, pelo ET É Olha o verdinho ali, ó Adeus, Otávio Nossa, velho Tadinho Tem uns três raios Ganhamos Vamos correr Vamos correr Vamos correr Ih Ah, tá ligado Pega a gente Nossa, se pegar Ficou Ai, meu Deus Ganhamos Então é isso aí, galera Deixa o seu like Seu favorito Passa no canal da Jenny E A gente ganhou Um grande beijo E Tchau Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho